Meu nome é Arnon, mais conhecido como pastor Arnon, e quero deixar uma palavra de alento ao seu coração nessa noite, ou nesse dia, ou talvez nesta hora em que você está passando por um momento talvez de tristeza, ou de alguma dificuldade, talvez alguma dor, talvez algum pensamento tenha vindo à sua mente e ao seu coração, e eu gostaria de deixar um texto, apenas dois versículos, de um homem que é mencionado apenas uma vez na Bíblia. Está em 1ª Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim, E foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, Porquanto com dores dei a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Se me abençoares muito, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Então nós vemos aqui que Jabes foi concebido pela sua mãe com muita dor. Naquele tempo não havia pessoas especializadas ou cirurgiões para que pudessem aliviar a dor da sua mãe. E ela teve o seu filho com dor. E quando ela teve o seu filho, ela colocou o nome de Jabes. Porque ela disse, Com dores de parto tive esse menino. E Jabes significa causa dor, ou causador de dor. Então a pergunta que eu faço é Qual é o significado do seu nome? O que significa o seu nome? Este menino nasceu com um nome difícil. Jabes ou causador de dor. Você já causou dor a alguém? Alguém já causou dor também para você? Talvez você tenha passado por algum momento assim difícil. E eu queria dizer para você que o exemplo de Jabes ele é excelente para nós ou para você e para mim. Porque ele invocou o nome do Deus de Israel. O que aconteceu foi que ele fez uma oração dizendo Senhor, se o Senhor me abençoar muito e alargar o meu termo, se o Senhor for comigo e me livrar da dor, então Deus concedeu o que ele pediu. Deus ouviu a oração de Jabes. e Deus quer ouvir a sua oração também. Talvez eu não sei qual é o seu pedido, qual é o seu desejo, qual é a sua dor, qual é a sua luta, mas Deus sabe só basta você pedir. Nós vemos que são apenas dois versículos que que fala desse homem. O autor de crônicas ele começa a falar no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 sobre genealogia e fala de nomes e nomes e mais nomes da genealogia do povo judeu ou povo hebreu. e de repente ele dá uma parada e diz peraí, existe um nome, um homem que foi mais ilustre que os seus irmãos. E ele então diz conta essa pequena história de um ilustre desconhecido. nós queremos deixar marcas. Nós gostamos de deixar marcas. Talvez você tenha uma marca ou queira deixar uma marca. Qual é a marca que você gostaria de deixar? Deus deseja te abençoar. Ouvir a tua oração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. te abençoe. Deus te abençoe.